Oi galera, beleza? Muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu nem me apresentei, né? Desculpa. Eu sou a Kaila Tuberguemi e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero fazer a parte Desafio das Três Cores, parte 2, porque vocês gostaram da parte 1. Então já vamos lá? Eu preparei um folheto aqui, aqui ó. E no Desafio das Três Cores, parte 3, vai ter uma surpresa para um inscrito que eu quero dar. Ela é muito especial, tá bom? Então vocês não percam, fiquem sempre ligadinhos aí nos meus vídeos, porque vai lançar um mega desenho com uma foto do inscrito. E se vocês gostarem, é profissionalmente para vocês. Pronto, galera. Pronto. Tá tudo repartido, uma folhinha, uma folhinha. Ficou em pé? Tio Guervo, ó. Bora lá? Começando. A gente vai ver os desenhos e eu vou mostrar para vocês esses desenhos que eu vou fazer. Pode ser? E o Desafio das Três Cores começa agora! E se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, vai descendo a tela e se inscreve no botãozinho aí de se inscrever. É! Esse vermelhinho aí que tá aí aparecendo na sua tela do telefone, né? Vamos lá. Eu vou pegar esse negócio aqui. Aqui. Cadê o copinho? Cadê o copinho? Cadê o copinho? Cadê o copinho? Copinho, copinho, copinho. Ah, eu vou pegar esse aqui. Peguei esse copinho, gente. Não tem nada demais, né? Muito bem. Agora eu vou pegar... Ai, meu Deus. Tá entrancado aqui. Ai, ô Zipper! Tenha piedade de mim! Ah, ele é assim mesmo. Ele tem problemas. Vamos pegar... Meu Deus! Meu Deus! O desafio... A meta desafio, galera... Esqueci o que eu ia falar agora. Mas tudo bem. No final do vídeo eu falo pra vocês. Vai sair até caneta na prova, tá bom? Vai sair caneta. Viu? O desafio fica mais arriscado quando é parte 1. É leve. Parte 2, arriscado. Parte 3, muito arriscado. Vai sair caneta. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ih! Vai ser muito arriscado. Eu tô com muito medo. Mas agora vamos fazer o nosso desenho, né? Pegar um folheto. E eu vou ver o que eu quero desenhar. Pra esse desafio ficar mais difícil, eu vou fazer com a caneta. Yeah! Aqui tá muito escuro, né, galera? Desculpa aí. Ó. Pronto. Vou fazer com a caneta. Deixa eu ver. Qual desenho eu vou fazer? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer esse copo aqui, que é da marca Del Valle. Vou desenhar esse copo aqui. Vou montar as novas pra vocês. Pode ser? Bom, galera. Voltei. E desculpa porque eu apaguei a luz. É porque aqui eu posso lembrar, né, sempre, porque pague na gente. Então eu não posso tá gastando luz. Pode ser? Esse é um desenho pequeno, mas vai ter muito. Pode ser, galera. Ó. Vou gravar aqui ele. Vai ser muito os dezinhos pra fazer hoje. Então eu já vou logo dobrando, né? Nossa, tá muito legal esse desenho. Aqui, galera. Eu fiz... De fazer o vale. Ó a diferença. Não tem diferença. Não tem... Deixa eu tirar aqui, ó. Ó. Não tem diferença. Não tem. Ó. E aí, galera? Gostaram? Aí, agora vamos pintar, né? Ele tá do jeitinho que ele é. Bora pro desafio. Meu cabelo tá um pouco... Zoado. Bora pro desafio, né? O copo tá aqui. Desculada. Não tô olhando não, hein? Vou olhar assim pra cá. Olha. Mesmo assim, eu tô com ele fechado. Eu pego... Ah, meu Deus. Vou pegar esse. Cadê? Esse. E esse. Ah, meu Deus. Mas você tem chance de trocar, né? Então eu vou trocar esse branco, quer dizer, né? Que é o lado de escrever. Por... Por... Por qual? Por... Lápis e laranja. Então... Já veremos. Ó. Vou começar pintando. Eu acho que tá muito bonito, cara. Tá ficando muito bonito. Já comecei a pintar agora e já tá bonito. Lembrando que vocês podem pintar do jeito que vocês quiserem. É, dependendo da cor, né? Eu escrevi até umas laranjinhas aqui, ó. Pra representar esse copinho aí do Vale. Escrevi até umas laranjinhas aqui. Nas frutinhas. Show de guest. Show de bola, quer dizer. Isso aqui é preto. É preto. Me enganaram. Peraí, esses bichinhos. Me engan... Que isso? Pô, produção não pode fazer isso, né, cara? Poxa, produção. Terminei. Foi tão rápido. Olha aqui. Vou acender a luz pra vocês verem. Olha aqui, galera, como ficou. Ficou muito bonito, cara. Ficou arrasante. Olha só. Sai. Deu Vale. Com as frutinhas e todas as frutinhas. E aqui. Pronto. Ficou maravilheste. Não foi? Ficou bom? Ficou ótimo. Vamos para o segundo. Galera, o desenho que eu fiz foi esse aqui, ó. Um bolo de aniversário. Sharks! E botou o número 3. Porque é 3 aninhos. Ou seja, tá do lado ao contrário. Aí, né? Ah, escolhi as cores. Meu Deus. Essa... Eu não tô olhando não, hein, galera. E essa aqui? Pronto. Deixa eu ver. Ah, Bruno, ficou boa. Legal. Bom. Pronto. Já desenhei. O terceiro desenho agora. Lembrando que o terceiro desenho é um dos mais difíceis. Então vai ser muito difícil de fazer. Mas bora lá fazer, né? Galera, já fiz o terceiro desenho que foi muito difícil. Olha. É uma casa. Tipo, um montão de árvores. Tudo mais. Agora vamos pintar, né? Peguei esses três de uma vez. De uma vez. E olha que é sem olhar. Tá? Meu lindo. Minha linda. Eu tenho um costume de chamar as pessoas lindas. Sem porquê. Mas é claro. Ninguém é perfeito, né? Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Né? É claro. Tive uma ideia. Mano, mano, mano. Que ideia brilhante. No final do vídeo eu falo pra vocês a ideia. Mano, essa ideia é muito brilhante. Deu uma ideia muito boa. Eu vou pintar logo isso aqui porque eu tô desesperada pra falar essa ideia. Imprexotec. Impressionante. Imprexotecnante. Imprexotecnante. Cara, não, 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 não. Essa ideia é uma das melhores que teve aqui no canal, véi. Não, cara. Não, eu não posso acreditar, mano. Eu tô dando a melhor ideia do mundo. Do Brasil inteiro, cara. Que isso. Bom, chegamos ao final do vídeo, né? Putz. E, galera, vamos guardar aqui nossas coisas. Nossas coisas. Tá muito tempo esse vídeo aqui, né? Tá muito tempo. Bora guardar. Galera, obrigado por que participou. E o desenho foi esse, ó. Minha casa tava branca. Mas, bom, galera. Olha, esse vídeo é dedicado pra muita pessoa, pode ser. E também, eu quero um aviso muito importante. Que meu cabelo tá aqui balançando, querendo o like de todo mundo. E, galera, a novidade que eu tinha pra contar pra vocês é que eu tava falando ali que todos nós somos iguais e tudo isso. Ninguém é diferente do outro. Não importa se é rico ou se é pobre. Então, deu uma ideia? Eu vou fazer rico versus pobre parte 1 pra vocês. Então, 50 visualizações por dia vocês dão pra eu fazer, cara. Rico versus pobre parte 1. Então, muito obrigada pelo vídeo. Quem curtiu, deixa o like e se inscreve no canal. Fui!